É uma equipe muito boa e vem se demonstrando dia a dia e joga outro jogo. Nós viemos aqui com a ideia de ganhar o jogo, de fazer um grande jogo e nós fizemos um grande jogo. Obviamente, com isso, com o resultado, que a gente perdeu. Mas fica na ver, nós temos mais de 90 minutos em casa e a gente sabe que nós temos nossa força, a força do torcedor. Com certeza vai botar 40, 50 mil no meio da rio. Nós temos que valorizar as chances que nós tivemos. Obviamente que o Palmeiras teve a sua, também por mérito próprio, por qualidade dos jogadores. Mas nós tivemos as nossas e foram claras, podíamos ter empatado o jogo. E isso fica um gostinho positivo, um análise muito bom para o jogo de volta lá no Português. Você avaliou o contexto da semana de estreia na Série B e hoje, mesmo com derrota, a oportunidade de estar enfrentando o Palmeiras. De um Felipe Melo, por exemplo, saiu do campo dizendo que o Palmeiras conseguiu um grande resultado porque foi contra um time que está na Série B, mas que é melhor que muitos times da Série A. Bom, o Felipe é um cara sincero, um cara que fala o que pensa e um cara que tem um pouco no futebol, tem um pouco que nem ele. Gostaria de ter ele no meu time também. Um cara experiente, um cara cascudo, um cara que teve uma experiência muito boa, né? Um cara que chegou na Europa e que sabe o que fala e com certeza ele sabe que o Inter é muito grande. Obviamente, isso que ele falou e eu já ouvi isso, já ouvi o vídeo mexer. A gente agradece e isso é parte do nosso trabalho. Ele reconheceu falando isso o nosso trabalho hoje, que a gente veio a jogar igual por igual. Um jogo inteligente, fizemos um jogo inteligente, esperando o Palmeiras, tentando não dar espaço para ele, para o contra-ataque, sabendo que ele tem jogadores muito rápidos na frente. Então, o que ele falou é um reconhecimento ao nosso trabalho, a nossa evolução. A gente continua evoluindo, né? Nós fizemos um grande jogo em Londrina. Sem desmerecer o Londrina, mas hoje a gente enfrentou o melhor time do Brasil, um adversário totalmente diferente, fora de casa e o importante é que o jogo está aberto, né? A face está aberta e nós levámos o jogo para o Porto Alegre. Alessandro, vou usar o nosso boletim, por favor. Obrigado.